Amado irmão, Deus abençoe. Eu estou aqui, nesse momento de adoração, ouvindo Alisson e Neide, e Deus está falando profundamente comigo. Irmãos, não adianta reclamar. Quando você reclama, você está atacando a sua esperança, você está matando a sua esperança. Quando você reclama, você está pisoteando a sua fé. Quando você reclama, seu coração se enche de desejo de vingança. Quando você reclama, você perde a esperança. Mas quando você adora, quando você adora, Deus visita a tua casa. Quando você adora, Deus visita a tua família. Quando você adora, Deus visita a tua saúde. Quando você adora, Deus destranca toda a porta. Quando você adora, Deus te ensina a celebrar, mesmo em meio às guerras. Para de reclamar, irmão, e adora ao Senhor. Oh glória!